O fair share é justo? As teres têm o direito de cobrar das big techs ou as teres erraram na estratégia? Olha, eu vou responder com as observações do presidente da Anatel, Baigorre, durante o painel. Não é uma questão de justiça, são dois setores gigantes, extremamente importantes para a economia, que precisam sentar na mesa e negociar, e mostrar as cartas. Quem tiver o maior poder de barganha é que vai levar. O ponto é que hoje essa mesa está interditada, ela não existe, a legislação proíbe. Então o ponto é, vamos desimpedir o caminho, colocar esses dois setores para conversar, cada um vai colocar os seus pontos, vai haver ali uma negociação e algo vai sair dali. Então é diferente a discussão sobre justiça ou não justiça. Cada um tem os seus pontos. A gente viu aqui no debate pela manhã na FITIRCOM, os dois setores investem muito, os dois setores inovam muito. Cada um deles tem muito a mostrar em termos de o que fizeram pela sociedade. Então não é uma questão realmente de justiça, de forma alguma. São dois setores que precisam sentar. É preciso que haja uma proposta concreta, porque até agora a gente está discutindo o conceito, o princípio, mas não há propostas. Então perguntas como quem vai pagar, quanto vai pagar, como e quem vai receber, isso tudo ainda não está posto. A gente está um passo atrás ainda. A gente está no prazo de precisamos conversar e hoje o arcabouço regulatório, de leis, legislativo também, não permite que haja essa discussão. Precisamos desimpedir esse caminho. Mas o que impede? Qual é o arcabouço que impede essa discussão entre tags e big tags? Hoje em dia as operadoras não podem cobrar desse tráfego dos grandes geradores de tráfego. Como eu comentava aqui na minha intervenção inicial, a rede pode ser entendida como uma plataforma. É um mercado de dois lados. De um lado ela tem os consumidores finais consumindo esse conteúdo, do outro você tem os grandes geradores desse conteúdo, que não necessariamente pagam pelo uso dessa rede. Então do ponto de vista da operadora, e aqui eu estou colocando o ponto de vista do setor de telecom, existe um desequilíbrio ali. Porque ele consegue cobrar de um lado e quer negociar com o outro lado. E essa discussão ainda não é permitida. O zero rating foi um erro das tags? Eu acho que elas estão entendendo que enfraquece o argumento. Você fala, ah, esses geradores de conteúdo aqui usam a minha rede de graça. Só que eles próprios não cobram o tráfego de uma série de serviços. Houve um evento, que eu não vou me lembrar agora qual é, mas foi um gerente da meta que falou, olha, eu não obriguei ninguém a dar zero rating para o WhatsApp. As operadoras, em um determinado momento, acharam que era bom para os negócios delas fazer o zero rating. Foi uma decisão de negócios. Agora chegou esse momento de se cobrar, de querer se cobrar, o uso de rede. Essa decisão que foi tomada lá atrás, depõe contra. Porque elas estão dando um tráfego gratuito para uma série de serviços. Eu entendo que daqui a pouco isso, de alguma maneira, vai mudar.